Rapaziada, beleza? Eu sou o Lucas Moraes, estou de volta com mais um vídeo no canal. Rapaziada, é o seguinte... Como vocês estão vendo aí no fundo já, já estava o André. E aí, Andrezão? Olá, rapaziada. Bora jogar um cut. Ah, o Vitão. Mano, o vídeo de hoje é o seguinte. Desafiei os meninos aí, quem ficar em primeiro lugar aí. Vai ganhar 100 reais no Pix. No Pix ou em dinheiro? Vocês vão escolher. É lógico que eu vou entrar nessa também, né? Tudo bobo, né? Vamos... Não caiu. Não caiu. Nem me caiu, parceiro. E é o seguinte, Vitão. Ó... 5 gols. É top? 5 gols. Não, 5 gols. 5 gols mata-mata, beleza? 5 gols, saiu, entra eu. E ganhou, né? Vai para a repescagem. Faz mais outra rodada. E quem ficar em primeiro aí vai ganhar 100 piques, beleza? Se eu ganhar, lógico que eu não vou pagar nada, né? Deixa eu pagar. Fazer o quê, né? Para dar views. Mas é isso, meu Ricardo. Vamos começar. Lógico vai começar a 6-2. Vamos parar para o 6. Aqui a cabeça é 10, né? De volta. Aonde? De volta. Ai, Vitor. Vamos lá. Tira esse sapatão aí. Ai, ai, ai. Bora, fechado. Vamos começar o vídeo. Primeiro vamos... Você vai escolher gol? O que que é aí? É, gol é gol. É, vai dribar aí e vamos fazer gol. Não interessa como é que vai ser. Negó... É, engraçadinho. Ai, Vitor. Então é o seguinte, ó. Vocês vão tirar por aí o menor de 3. Sai daí. Sai daí. Não é lado da cena. Ah, para com isso aí. Vocês vão tirar por aí o menor de 3. Calma, filho. Pelo amor de Deus. Calma, calma. Vai. Siga partindo do outro. Estou correndo o tempo inteiro, rapaz. Espera. Não foi para começar ainda. Pelo amor de Deus, ó. Melhor de 3. Melhor de 3. Faz atenção, tá? Aí vocês vão escolher aí. Bola ou... Escolhe aí. Bola ou gol. Espera aí então. Um. Dois. Dois. Vai, começa. Um do Bocóió. Segunda. Dois do Bocóió. Três do Bocóió, rapaz. Três do Bocóió. Dá uma olhada. Eu quero a bola. O quê? O quê? Então vamos lá. Vou pegar a bola para ele aqui, cara. Receba. Eu vou de pedreiro. Eu quero ver só os tombos, rapaziada. Capugou, hein? Não, tem que sair dribando. Ah, vai ruim demais. Papacapim vai sair com a bola. Vai tentar embala. Uuuuh. Papacapim. Vai, Papacapim. Vai sair com a bola de novo. Ei, Papacapim. O que vai, Papacapim? Não foi da internet. Vai tentando embalar. Ah, eles não dribam. Eles não querem. Eles não querem chutar. Vocês não dribam. Tá 3x0. 3x0 para o Bocóió. Vai, Bocóió. Ah, não. Pelo amor de Deus. Estou torcendo por você, Vitor. Pelo amor de Deus, velho. É ruim demais, bicho. Ah, não. Olha aqui pra mim, Papacapim. O que está acontecendo com você, Papacapim? Não, você é ruim de bola. Ah, só de bola? Você é ruim? Rápido. Vem. E dentro de baú. Boca de Capim. Ô, Papacapim. Ah, não. Pelo amor de Deus. Aí, o Bocóió não ganhou. Agora vai, o Bocóió. Você já está fora. Você não ganha R$100,00. Não fiz demais. Bora. 1, 2, 3. É, melhor de 3. Um meu. Mostra o editor. Um meu. Um, dois, três. Ah, é? Hummm. Ah, mas saca. Então, então. 1, 2, 3. Editor, coloca aí. Tá liso. Olha que nem remeto. Só procura o doente. É, só. É, 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 é. Vai, papai. Vai, papai. Vai, papai. Olha lá. Olha lá. Vai lá o Lucas. Ô, Manco. Ah, cara. 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 Ah, cara não. Ah, cara não. Tá chorando? Ah, ele não entende, velho. Tá chorando? Não vai. Vai. Ô, louco. Não é, louco. É, cara. Vai lá. Vai. Não foi não. Não roubaram. Tá vendo aí, Lucas? Não, obrigado. Oi. Não cai, não. É só calma, filho. É que é... Saco ruim não cai. Ah, ele ficou guarda caixão, velho. Não vale. Ficar no caixão não é pra galera, cara. E aí, toma. É, ó. A marcação não tá aqui Agora começou Diz ele que é bom Ô Lucas, vai deixar ele levar 200 ou não sei o mesmo? É 100, é 100 Ganhou 100 mil já O que é isso aí, seu lamboso? É, não foi? É, você fica por aí Tornei, que ganhada é bom Ah Já cansei Ô Lucas Mostra pra ele como que se joga Lucas Ô Lucas Ô Lucas, ô Lucas, deixava não Dois 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 Ô Lucas Claro Ah porra, vai cair doido Não Ele não quer cair não Não, ele não quer Ah, então você acha que eu vou ficar moscando com a Fernabete Ô Lucas Ô Lucas Não vale Ah Ô Ô ô gol contra Ahahahahaha O transformou o corpo R$$ Ahahahah Ai, todas as me racistas O jogo está mais emocionante, velho. Primeiro foi fácil, velho. Onde está? É, deixa ele lá. Mas, Ando, você que quer participar dessa brincadeira nossa aí, ó. Só deixar uma mensagem lá no Instagram que vai estar aparecendo aí na tela aí. Manda mensagem se você que é da nossa cidade e quiser participar, aparecer no vídeo aí, ó. Tamo junto. Pelozinho, escuta as pernas. Pera, 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 descansa aí. Calma. Você fica na panela lá com as perninhas pra cima? Poxa, sabe o que acontece? Tipo assim, é só o moleque joga. Só. Ele fica só esperando ele só. Ele não vai pro jogo. Aí, não vai aí. Ah, não. Ah, não, ah, não. Opa, cai não, cai não. É dança? Opa, opa, opa. Opa, opa. Opa, opa, opa. Ah, não. Tá desmentido. Opa, não. Vai na marquinha que todo mundo viu. É que marquinha! Oi, Silvio. Não agarra o jogo não, tá porra Ah não Olha aqui, olha que tá É, não vai pra... Não vai pro jogo Olha lá, vem Caso de ganhar Escorro o remédio, como é que é possível A polícia vem e vai pra ele Aí, Marcelo, querido empresário Empresário É, fica aí mesmo? Aluco, se você guarda caixão, eu também vou guardar agora Sim Pra quanto jogo aí? 3x1 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 O meu rumo, né? 3x1 É, parece um tombo Olha 2x2 2x2 Qual que é a emoção de estar ganhando, Lucas? É o Boconhola Boconhola 4x1 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 Esse campo é muito grande, não tem como correr nele É, grandão 4x1 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 5x1 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 6x1 5x1 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 6x1 6x1 5x1 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 6x1 8x1 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 9x1 1x1 10x1 10x1 9x1 10x3 10x4 é bonitinho jogando é ladrão a gente vai lhe dar uma boa a gente vai lhe dar uma boa 1 2 2 2 2 2 3 3 4 5 Ah, eu não sou muito mais. Papa. Guarda com a chama. Ah, eu mudo? Vai, Papa Capim tá com a bola. Já foi pra gordinho, gordinho embarrou. O gordinho com a bola. Lá vai gordinho, lá vai gordinho, tenta uma caneta. E ele, ele foi, ele foi. Nossa. Lá vem o Papa Capim. Gordinho pega a bola, dá uma caneta, não consegue completar. Lá vem o Papa Capim. Lá vai o Papa Capim. Lá vai o Papa Capim. Lá vai o Papa Capim. Gordinho, que tentou a caneta, bateu na trave. Lá vai o Papa Capim fazendeiro. Lá vai o Papa Capim. Lá vai o Papa Capim. Lá vai o Papa Capim. De novo. Um a um. Relance, relax. Tô vendo que o Papacapim vai levar. Ah vai Papacapim. E oi! Dois pro gordinho. Oh! Oh! Ah! Minha canela! Ah! Minha canela! Ah! Minha canela! Ah! Minha canela! Caralho, é que parece que eu vou sentir isso aí agora. Minha canela? Papacapim! Ah vai, gordinho! Papacapim! Ah! Me quebrou agora, safado! Lá vem a roçadeira de Centenário do Sul. Lá mesmo, véi? Lá. Lá vai a fazendeira. Dribou, levou a caneta. Dois. Dois a dois. Uh! Olha aí! Uh! 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 Lá vai o fazendeiro. Uh! 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 Lá vai o Lucas! Lá vai o gordinho. Levou caneta. Deu caneta. Ung! Vai papo! Eu só sei que está caindo hoje! Quanto está? Eu ainda acho que tem que tomar nega isso aí, mano a mano! 3x3! Ah, moleque! 4! Meu pai, filho! Você ganha na Raimana, mano! Não! Com medo, né? Ah, filho! 3x4! Chupa! É o pai! O que é o melhor do mundo, mas graças a Deus! Qual que é a emoção de ser campeão? É o pai, né, filho! Não pagou pra ninguém e não perdeu nada! Não perdi 100 hoje! Se fosse 1000 eu perdi! Mano, se fosse 1000 eu vim ter a jogar jogando! Bem, eu não vale não! Moleca ganhou o campeonatinho aí! Logo vai ter mais! Tem uns inscritos aí que sempre ganham pra nós também! Hoje não vê, mas na próxima eles estão aí! Então esse foi o vídeo! Quem gostou, curte, compartilhe, se inscreva no canal! E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!